Está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Muito boa tarde minha Curitiba, boa tarde meu Paraná, boa tarde Brasil. Vamos começar agora o nome da rádio, Cadeia Web Rádio, cadeiaweb.com.br. O nome deste programa, Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, da televisão e da internet mundial. Eu queria na abertura desse programa, nós tivemos um pane muito grande de energia elétrica aqui no Largo do São Francisco e acabou atingindo aqui o Cadeia Web Rádio. A rádio está no ar, mas a minha página, o site com a minha foto, tudo, parece que ninguém está conseguindo acessar. Então você pode entrar agora no www.radios.com.br. Está ali a minha propaganda, Cadeia Alborghetti. E você entra por ali. Não vai aparecer nada, porque o Leonardo vai tentar solucionar isso com o cara aí que recebe a grana dele aí, tem que montar essa porra no ar aí, está tudo... O Tony, né? É Tony, ô Tony, porra, não está entrando essa porra no ar. Está tudo legal? Pelo amor de Deus, as outras emissoras estão tudo no ar. A minha cara não está aparecendo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então eu gostaria que... Não sei se é aqui, se é fora, onde que é. Então você acesse o www.radios.com.br. E na segunda linha tem ali no quarto quadrinho, Cadeia Alborghetti. Por ali você pode acessar. E a minha galera, os meus amigos de fé, os meus irmãos camaradas que estão no iogurte, no maior iogurte da internet brasileira e mundial, me ajude, coloque aí, acesse pelo www.radios.com.br. Até que eles continuem solucionando o problema aqui. Muito bem, eu queria... Eu estou aguardando o Latuf. Aconteceu alguma coisa com um dos maiores chargistas do Brasil? Meu querido Latuf, paré no Rio de Janeiro, parece que a Polícia Federal invadiu o seu apartamento, ele foi preso, levado para a Polícia Federal. Qual é a informação que você tem? Ele passou o que para você? Eu recebi, eu recebi um e-mail de uma pessoa próxima a ele, de um fã dele, eu não entendi muito direito ainda, repassando essas informações. Tem todo um dossiê sobre o que está acontecendo. Outras vezes o Latuf já foi alvo de perseguição, já, quando ele fez outros tipos de crítica. Então a gente vai estar trazendo hoje no programa maiores informações sobre esse fato que está ocorrendo com o Latuf aí nesse momento. ocorreu essa intimação devido às charges que ele fez para o PAN 2007. Até agora a gente não tem maiores informações, mas a gente já está levantando e vou trazer para você dentro desse programa ainda. Quer dizer que então a censura está mandando no Brasil. Está instaurada no país. No país do PT. No país do PT. O PT que tanto lutou para acabar com a censura nesse país. O partido da trolha, o partido dos trabalhadores. Partido da mentira. Partido que não tem transparência, como dizia a eterna senadora Heloísa Helena. Partido que saqueia pelas costas. Entendeu? Eles, na época que não estavam no governo, agrediam todo mundo. Iam para a porrada, faziam passeata. Pintavam a cara. Pintavam a cara. Deitavam e rolavam nesse país. Agora, o Latuf, que é um chargista, só se ele fez alguma coisa que agrediu o presidente da república. Caso ao contrário, não. Então, eu não sei o que está acontecendo na república dos Estados Unidos do Brasil. Eu não tenho medo de ninguém. Estou cagando e andando. Estou cagando e andando. Quero que se foda. Eu estou aqui fazendo um programa de rádio na internet brasileira. A hora que a minha televisão entrar no ar, vai ser a mesma coisa. O meu jornalismo é com credibilidade. Eu não estou aqui para agredir ninguém. Eu estou aqui para defender a família, para defender os jovens, para defender os idosos, para defender o homem, a mulher, as crianças, os animais, a natureza, o poder judiciário federal, o poder judiciário federal, a nossa receita federal. Estou aqui para defender a classe médica, a ordem dos advogados do Brasil, a imprensa brasileira, que estão querendo calar a boca da imprensa brasileira. Quer dizer, isso é ser filho da puta demais. Eu não vou admitir isso. Não vou. Vocês vão ter que me matar, me encher de porrada, calar a minha boca. Não devo a ninguém. Estou fazendo um jornalismo. Eu não admito censura. Eu vivo num país democrático. Ditadura já acabou. Mataram milhares de jornalistas, desapareceram milhares de famílias na época da ditadura. E eu não vou admitir que um partidozinho comunista, socialista, com um montinho de estrela da China, venha querer mandar e calar a boca da imprensa do Paraná, da imprensa brasileira. Isso aqui não é a Venezuela. Isto aqui não é um país daquele psicopata chamado Hugo Chaves. Gostou, gostou. Não gostou, foda-se. Eu queria, na abertura desse programa, contar uma história aqui que eu estou... Bom, acabou, né? O pão acabou. Até que fim, cada um ganhou seus 15 minutos de fama. Saiu uma pesquisa no Paraná. Está aqui na Gazeta do Povo, do Grupo Empresarial Dr. Francisco Cunha Pereira. E quem tiver pesquisas no Brasil inteiro, me mande, por favor. Porque a política no Paraná é a arte do canalha. Isso aqui me enche o saco. Quem fez essa pesquisa foi a Paraná Pesquisas, elaborada pelo grupo do Paraná Pesquisas. É um grupo sério. Espero, né? Que seja sério. Mas nunca errou. O atual prefeito Beto Richa já está eleito novamente prefeito de Curitiba. Apesar de ter feito 2 milhões e 300 mil votos para o Senado em 2006, a candidata do PT, Glaise Hoffman, não ganha as eleições em Curitiba. Coitada dessa aí. É. E o senhor Rubens Bueno, que é meu particular amigo, fica atrás... A candidata do PT, a senhora Glaise Hoffman, fica atrás... Ela perde para o Beto Richa e perde para o ex-deputado Rubens Bueno. Richa larga como favorito para 2008. Os preferidos do eleitor. Atenção. Beto Richa, 77,9% de aprovação. Quem desaprova o Beto Richa, 17,4%. É porque não sabe o que o prefeito está fazendo pela capital do Paraná. Elite. Se as eleições para prefeito de Curitiba fosse hoje, quem você votaria? Beto Richa, 30%. Ninguém, 5,1%. 62,1% não sabe. Ângelo Vanione, 0,9%. Rafael Greca, 0,6%. Glaise Hoffman, 0,4%. Jaime Lerner, 0,4%. Rubens Bueno, 0,4%. Se as eleições... Doutor Rosinha, 0,3%. Cássio Tanigux, do Caixa 2, 0,2%. Mauro Moraes, 0,2%. Na pesquisa estimulada, foram feitos a quatro simulações sobre a tendência de voto do eleitorado com diferentes candidatos do PMDB e do PT. Atenção, Beto Richa, em primeiro, com os candidatos do PMDB. Aliás, com vários candidatos. Olha só. Beto Richa, 47,8%. Quase 50%. Rubens Bueno, 9,5%. Glaise Hoffman, 8,4%. Rafael Greca, 6,5%. Não se elegeu. Não conseguiu se reeleger para deputado, vai se eleger para prefeito. Bom, Fábio Camargo, 4,4%. Carlos Simões. Nossa senhora. 4,3%. Ratinho Júnior. Esse não ganha nem... Está amarrado em nome de Jesus. Ratinho Júnior, 4,2%. Não apareceu uma vez no Senado, na Câmara Federal. Osmar Bertold, que não gosta de Curitiba. 3,8%. Beto, vamos lá. A outra pesquisa. Em quem você votaria para prefeito na segunda pesquisa com simulações, tá? Pesquisa estimulada. Beto Richa, 50%, eleito. Rubens Bueno, 10,1%. Glaise Hoffman, perde para o Rubens Bueno, 8,8%. Carlos Simões, 4,6%. Ratinho Júnior, 4,6%. Osmar Bertoldi, 4,4%. Fábio Camargo, 4,3%. Professor Carlos Augusto Moreira Júnior, 1%. Mais uma pesquisa estimulada. Beto Richa, 49,1%. Rubens Bueno, 9,7%. Glaise Hoffman, 8,8%. Carlos Simões, 4,4%. Ratinho Júnior, 4,4%. Osmar Bertoldi, 4,3%. Fábio Camargo, 4,2%. Stephanie Júnior, 3,0%. Na última, em quem você votaria para prefeito o ano que vem? Beto Richa, 50,7% da população curitibana vota em Beto Richa, o mais considerado o melhor prefeito do Brasil. Que transformou Curitiba no maior canteiro de obras da nação brasileira. Segundo, 10,4%. Rubens Bueno. Carlos Simões, 4,8%. Ratinho Júnior, 4,6%. Fábio Camargo, 4,5%. O deputado que acha Curitiba horrível. Osmar Bertoldi, 4,4%. Doutora Clair, 4,3%. Tadeu Veneri, 3,2%. Agora vamos ver quem tem a maior rejeição. Nesse, eu não voto hoje, nem amanhã e nem depois de morto. Ninguém vota nesses candidatos. O maior índice de rejeição. Nesse, eu não voto de jeito nenhum. Rafael Greca, 35,1%. Carlos Simões, 34,9%. Ratinho Júnior, 29,4%. Não vota nele. Fábio Camargo, 14,8%. Não vota nele. Osmar Bertoldi, 13,1%. Não vota nele. Rubens Bueno, 11,9%. E o Beto Richa, 11,9%. Não votam neles. O índice, 300 vezes menor. Agora os candidatos que não pagam para ver. Stephanie Júnior, 9,3%. Tadeu Veneri, 9,1%. Doutora Crair, 8,4%. Gleisi Hoffman, 8,3%. Carlos Augusto Moreira, 6,7%. Os três campeões de rejeição do Paraná, de Curitiba. Os três candidatos que, com apoio de Requião, é indiferente. Ninguém vota no candidato do Requião. Ninguém vota. O que Curitiba quer? Segurança, 42,8%. Saúde, 39%. Educação, 20%. Geração de empregos, 19%. Casas populares, 10%. Água e esgoto, 9,1%. O povo quer cagar mesmo no quintal. Pavimentação de ruas, 8%. Crestes, 8%. Ajuda aos carentes, 7%. O povo que estiver passando fome, que se foda. Transporte coletivo, 5%. Melhoria de calçadas, 4%. O homem está fazendo as melhores calçadas do Brasil. O Beto Rizzi está fazendo as melhores calçadas do Brasil. Limpeza pública, 3%. Esporte e lazer, 3%. Trânsito, radares, 3%. Metrô, 3%. Cultura, 1%. Cultura, 1%. Iluminação pública, 1%. Outras citações, 0,9%. Eu não sabe. Fonte Paraná Pesquisas e Gazeta do Povo. Então, está aí, o Requião. Quem tiver o apoio do governador Roberto Requião, não se elege nem aguardador de carros nas ruas de Curitiba. A rejeição dele hoje é muito grande, né, Alborgette? A rejeição do povo do estado. Agora, os três candidatos mais rejeitados em Curitiba, Rafael Greca, Carlos Simões e Ratinho Júnior. Curitiba não quer saber desses três. Fábio Camargo, Osmar Bertoldi, Beto Richa, Rubens Júnior, Stéferes, Tadeu, Doutora Clair, Glaze. Esse aí, o povo gosta. Agora, Rafael Greca, Carlos Simões e Ratinho Júnior, o povo não quer saber. É, a reeleição do Beto Richa, ela está certa, né, Alborgette? Agora, a grande briga é ele, a Glaze e o Rubens Júnior. Nas quatro pesquisas, Beto Richa, na primeira, 47,8%, na segunda, 50%, na terceira, 49,1%, na quarta, 50,7%, em todas elas, o candidato mais forte depois de Beto Richa, o ex-deputado Rubens Bueno. A Glaze Hoffman perde para o deputado Rubens Bueno, em todas elas. A Glaze Hoffman perde para o Rubens Bueno. Quem não paga pra ver? Rafael Greca, Fábio Camargo, Carlos Simões, Ratinho Júnior, Osmar Bertoldi. E também, Carlos Augusto Moreira Júnior, Stéferes Júnior, Tadeu Veneri e Doutora Clair. Beto Richa ganha em todas as pesquisas. Depois vem Rubens Bueno, é o segundo candidato mais forte, e o terceiro, a Glaze Hoffman. O resto pode... Colocar a violinha no saco e ir embora. Colocar a violinha no saco e ir embora, ok? Universitário, eu tô cabreiro, pra que eu usar Orkut, iogurte, a internet? Não conseguiu descobrir ainda. O que será que é, hein? Será que alguém boicotou a rádio? Ó, Borghetti, é, alguns, algumas pessoas do Brasil todo estão conseguindo acessar normalmente, no Orkut eles estão falando aqui, e outras não. O que pode estar acontecendo? Alguns servidores de internet, por exemplo, provedores, na verdade, de internet, como a GVT, a Brasil Telecom, a NetVirtu aqui em Curitiba, no caso, o Velox em São Paulo, alguns deles podem estar com algum tipo de bloqueio, algum problema na rede interna deles que não consegue acessar o nosso endereço. Mas muitos estão acessando numa boa, tranquilo. E o que que tem que ser feito? A gente não pode fazer nada, isso depende de fora, não depende da gente, entendeu? Quer dizer que, então, nunca mais vai entrar minha página no ar? Não, vai, vai, você tá falando que não pode fazer nada? Ah, eu, o problema não é administrável por mim nesse momento, né? Quem tem que cuidar disso é o pessoal dos próprios provedores, né? Tem que ver qual que é o problema. Por exemplo, esses dias a gente tava aqui fazendo o programa e a gente não conseguia entrar no Orkut, nem no Messenger, né? Isso era um problema de navegação desses servidores, desses provedores. Não é culpa nossa. Mas já Curitiba Web Host que cuida do nosso... O Curitiba Web Host está no ar normalmente. O que não tá acessando o Curitiba Web Host são os servidores de internet das pessoas, Alguns estão com bloqueios, entendeu? Não é culpa nossa, não é culpa do Curitiba Web Host, não é culpa dos nossos servidores, sim, dos provedores de internet de cada pessoa. No caso, o nosso aqui não tá conseguindo acessar o nosso próprio site. Por quê? Qual é o teu site? Qual é o teu provedor? Nosso site, nosso site, cadeiasemcensura.com.br Por que você não tá conseguindo acessar? Justamente por esse problema que eu acabei de explicar. O seu provedor qualquer? O nosso provedor aqui dentro, que é o da GVT, não tá conseguindo acessar. Provavelmente todas as pessoas... Mas e o meu provedor é a GVT também? O que tá tocando a rádio aqui é a GVT. E a GVT não pode resolver isso? Aí que tá. E o problema interno deles, eles que tem que tomar providências e tentar resolver. E é um problema que não envolve só o cadeia Web Rádio, envolve outros, muitos outros sites também. Então deve ter algum tipo de bloqueio, algum problema na rede que bloqueia o nosso site, como muitos outros que tem por aí. É, mas você entrou ali agora há pouco, eu não venho com cascada não. Tu entrou ali agora há pouco naquele troço, aquele troço de blog, blog, bluco lá. E acessou todos? São alguns sites que não entram. Alguns. Outros acessam normalmente. O que é? Tá entrando a minha foto? Tá entrando a minha cara? Todo certinho? Ó, por exemplo, o Davi, mais conhecido como o Geni. Ele falou que tá lá onde ele tá, tá caindo todo instante, tá dando problema. Isso é um problema de navegação do provedor dele, não do nosso. Ah, do provedor. Exatamente. Então, ô, ô, Geni, liga aqui pra mim, pra você explicar aqui pra mim. Não é pra você escrever, bebê, 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 não. É, se for vir, traz Coca-Cola, traz um salgadinho aí também. Um salgadinho, não. Não, não precisa nem vir. Pra não trazer nada, não precisa nem aparecer aqui. Nem vem encher o saco. Nem vem encher o saco aqui. Aí aparece ele com aquela revista, veja, a revista veja, sobe, fica chamando todo mundo de ladrão. É. Olha aí, a gente chama a polícia, manda meter esse vagabundo na cadeia e vai dar bunda lá. É. Escuta o seguinte, ó, eu quero saber, se alguém tá vendo a minha foto, a página, porque aqui não está entrando, caiu a energia, chuva, deu um monte de pepino. Eu acessei de manhã, em casa. Meu apartamento eu acessei. Depois eu quero saber, alguém liga pra cá, me ajuda. Se não acessa www.radios.com.br, não aparece. O que que é, ô... Ó, lá no Rio de Janeiro, diz que estão acessando normal pela Velox. O que que é Velox? Velox é o provedor de internet, Velox. Quer dizer que a Velox lá tá tudo normal. Lá tá tudo ok, a GVT, por exemplo. Mas você perguntou se tá aparecendo a minha foto lá? Tá tudo normal. A Netvirta, por exemplo, tá normal também. É, Brasil Telecom... A NET é em casa, tá normal. Brasil Telecom também, tá tudo normal. Como é que você sabe? Onde você tá lendo aí? O pessoal tá falando aqui pra mim aqui. O pessoal tá comentando comigo no Orkut aqui. É, vamos ver quem mais. 100%, São Paulo também tudo tranquilo. Vamos voltar pra trás aqui. Então só quem tem GVT levou na bunda. São Paulo tá tranquilo. Goiânia tá tranquilo. Algumas redes... É, não... Por gentileza, só pega o carro, vai até lá... Ó, olha aqui, ó. É, pessoal da GVT, pessoal aqui, ó. Estou acessando o normal e meu provedor é GVT. Tá tudo tranquilo. Então o que que tá acontecendo, porra? São em algumas partes, em algumas partes, que tá com esse problema. Alguns setores estão com esse problema. E quando é que vai voltar? Nunca mais? Tem que ver com o próprio servidor, Alborguete. É a mesma coisa do que... Qual é o nosso servidor? Nosso servidor, nosso provedor é a GVT. E você vai falar com eles? Não adianta eu falar com eles. Quem tem que resolver esse tipo de problema é eles. E eles sigam sabendo isso? Eles devem estar monitorando isso o tempo inteiro. Tem gente lá dentro trabalhando pra isso. Com certeza deve ser algum problema que eles estão solucionando nesse momento. Então, eu espero, né? Pra mim não ir lá e não quebrar tudo no carro. Rebenta a bunda dos caras. Não, mas é interessante. Agora que eu tô instalando o telefone da GVT... Ah. Eu prefiro ficar com a Net Virtua. Sim. Entendeu? Isso eu não tiro. Sim. Acessar a Net Virtua, tudo. Televisão, Net... Acabaram de ligar aqui de Paris, um francês. Aliás, eu não entendi nada que ele falou, mas entendi que ele disse que tá funcionando. Você não entendeu porra nenhuma o que o francês tá falando. Mas tá vendo a minha foto lá? Tá. Tudo normal. Atende mais um aí, Tiago. Atende mais um aí. Tá vendo a minha foto, porra? É, isso. Foto feia, mas tá vendo, né, amor? Ah. Oi? Em Paris, tá vendendo alboguetinho. Tá tudo tranquilo aí. Eu sou... Ah, eu quero saber se ele tá vendo a minha foto. Fala, fala, olha aí. A minha foto. Tá vendo aí a minha foto? Entendeu? Falei. Tá vendo aí a minha foto? Alô? Oi? Alô? Deu pepino aqui. Ah, tudo. Alô? Alô? Tá vendo a minha foto? Deve ter caído a ligação aqui. Liga de novo aí do Rio de Janeiro. Vai lá. Fala. Alô? Deve ter caído. Deve ter caído. Aqui cai tudo. É mesmo, né? Cai tudo. Cai cabelo, cai pau, cai tudo. Temos que se cuidar pra não cair. Eu quero saber, porra, que alguém entra no ar de vários estados brasileiros e me diga, tá vendo a minha foto aí, a minha página, a minha rádio, entendeu? Com a minha foto no canto, ali que eu tirei lá no estúdio dos Emílio Zapata, lá no estúdio dos Emílio Zapata da Jovem Pan. Eu quero saber se tá aparecendo a minha foto. Quero saber se tá aparecendo. Quem? Quem tá no ar? O da Boarga. Tá aparecendo a minha foto aí? Tá aparecendo. Tá bem na foto aqui. Tá bem na foto? Tá bem na foto. Tá tudo isquetinho? Tá tudo isquetinho, tá tudo isquetinho, tá tudo isquetinho, mas inclusive eu tô acessando pela rádio, que o senhor tá pedindo pra gente dar uma força lá, eu tô acessando via a rádios.com. Exato, mas tua foto é que na cadeia... A minha página, a minha rádio tá aí. Tá normal. Tudo vermelho, que cor que é? Vermelho. Vermelho. Tu tá segurando um headphone azul. Isso. Isso aí. Pelado, o resto tá tudo pelado, mas tá tudo legal. Tá tudo normal. Ok. Como é que o Rio de Janeiro, muito tiro, depois o pão, ou tá calma a cidade? Agora que a gente vai ver hoje, né, no Jornal Nacional, eu quero ver as notícias que vão ocorrer. Mas, é, o da Boarga, eu queria, eu tô com um texto aqui que eu recebi sobre o Apagão Évio, eu queria, na verdade, uma opinião sua e se o senhor acha que isso vai ocorrer. O quê? Eu vou ler rapidinho, é dois minutos. Eu vou ler um texto aqui, retirado do blog do, no Blat, do jornal O Globo. É, eu vou começar a ler. Circula na internet, um texto propondo um boicote de viagens aéreas em 17 de agosto, quando a tragédia com o Airbus da TAM completa um mês, ocasião em que as famílias enlutadas estarão chorando seus mortos. Vamos solidarizar com elas, fazendo neste dia um boicote histórico, capaz de expressar toda a revolta do povo brasileiro com essa situação caótica que transforma qualquer viagem aérea numa aventura. A campanha sugere que as pessoas se organizem para não viajar de avião nesse dia. Vamos deixar todos os aviões no chão, na sexta-feira, dia 17, diz, lembrando que o prejuízo para as companhias aéreas será enorme. Elas certamente começarão a pressionar o governo por melhores condições de tráfego e infraestrutura nos aeroportos. O governo também perde a arrecadação da taxa de embarque e, estarrecido, vai perceber que o povo brasileiro tem vergonha na cara de capacidade de se organizar e manifestar sua revolta. Eu queria saber, ô mestre, se o senhor acha que isso vai acontecer e o que o senhor acha desse movimento que está circulando? Olha, eu não sei se tem gente para entrar dentro dos aeroportos com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Eu acho que vai correr sangue se acontecer isso. É o único medo que eu tenho. Exato. A Polícia Federal não vai permitir. Eu concordo que dia 17, o Brasil pare um minuto e diga para o seu íntimo, abra a porta da janela da casa, diga, eu cansei. Pode ser em silêncio, cansei. O Brasil está cansado de ver tanta corrupção, tanto desmando, tanta palhaçada. É Renan Calheiros, é Marcos Valério, é Zé Genuíno, é Zé Dirceu. É uma putaria franciscana. Você não... Na época do Collor, a maioria da juventude brasileira pintou a cara para derrubar um presidente da República. Agora ninguém está pintando a cara, porque está correndo muito dinheiro, muito dinheiro. Eu quero ser o maior filho da puta desse país, se não tiver correndo dinheiro para todos os caras pintados nesse país. Entendeu? É a minha maneira de pensar. Me desculpe. Exato, você tem completamente razão. E só para finalizar, você ouviu o Fantástico ontem, com o camarada falando que tem que resolver o pipino, cada um tem que lidar com o seu pipino. Acho que é o presidente, não sei se é da Infraero, de algum órgão aí. Então o cara realmente é... O cara falou em tom de riso, irônico, e uma declaração dessa a gente não sabe nem o que vai ter... Olha, eu vou ser franco para você. Qual que é o seu nome? É Felipe. O Felipe, eu vou dizer o seguinte. Esse país, quem tem moral é ladrão, ok? Quem rouba a Receita Federal, rouba o INSS, rouba os aposentados, aplica golpes, assalta esse país, assaltaram os Correios, assaltaram a máfia dos vampiros na saúde pública, assaltaram... Tá pra explodir um escândalo da Mega Sena da Caixa Econômica Federal? Falei ontem com a assessoria do senador Álvaro Dias, que também, por enquanto, é uma reserva moral. Se ele errar, eu quebro o rabo dele. Então, tá vindo... Tem muita coisa, muita podridão. Então, o Fantástico ontem mostrou um aeroporto, onde se gastaram 100 milhões de reais para se construir. O aeroporto está abandonado. Quer dizer, esse país está uma verdadeira putaria. Apareceu um cara do governo mandando, fazendo gestos com a mão, mandando todo mundo se foder. O outro fazendo assim com a mão, vamos se foder. Entendeu? Quer dizer, é brincadeira. Esse país não tem dono. Quer dizer, o brasileiro tem que acordar... Desaprenda... Luins, corruptos, canalhas, que assaltam o dinheiro público. De parabéns a nossa Polícia Federal. De parabéns a Justiça Federal. A Justiça Estadual. Ministério Público Estadual. Os auditores da Receita Federal. Eu parabenizo aqueles que estão acabando com a corrupção de deputados ladrões, senadores ladrões, funcionários públicos ladrões, quadrilheiros, bingo, jogo de bicho, a puta que eu pariu. Isso eu sou a favor. Agora, o povo brasileiro, lamentavelmente, não vai conseguir entrar dentro do aeroporto e parar os aviões. Não vai, porque vai dar sangue, vai dar morte. Então é preferível, dia 17, parar, pensar e dizer, eu cansei. Boa tarde, um beijo na sua alma. Deixa eu tomar um momento. Mas tem mais ligação? Vamos conversar com o povo. O povo que tiver vergonha na cara e não tiver medo de falar, aqui é o Cadeia Web Rádio, nome desse programa Cadeia Sem Censura, a maior audiência da internet brasileira e mundial. Boa tarde. Você está ouvindo o rádio, é no celular? O que que é? Alô? Alô? Pois não, boa tarde. Quem está falando? Alburguete? Quer falar com quem? O Alburguete, aqui é o Maek de Minas Gerais, tudo bem? Não brinca comigo ou não, cara? Espera aí, velho. Alô? Só um pouquinho, só um pouquinho. Espera aí. Eu faço um programa sério e eu paro nessa merda. Não, não, não. Não, não. Ah, vai brincar com a minha família, rapaz. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, Alburguete, aqui é o Maek de Minas Gerais, tudo bem? Tudo bem? A respeito do seu site, aqui na minha cidade está no ar, viu? Está no ar aí? Está no ar aqui. Eu queria falar para você que eu mandei um e-mail no programa cadeia.hotmail.com para você, falando sobre o acidente da TAM, que não são os dois aviões que caíram, e sim oito aviões da TAM que já caíram e a gente só sabe de dois acidentes. Oito? Oito aviões. Oito aviões. Alô, 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 alô. Onde que você viu isso? Não, eu tenho um e-mail, dei para você as fotos dos aviões caídos, e está nesse programa cadeia.hotmail.com. Tudo bem. Eu vou pedir para o Leonardo pegar essas fotos e a gente vai ver, eu quero fazer uma análise mais completa sobre a denúncia que você está fazendo, ok? Está ok, eu queria dizer que faz um mês que eu estou ouvindo você pela internet, que eu sou um grande foteu. E está a minha foto aí, tudo certinho? Está tudo certinho. Então está bom, muito obrigado. De nada, obrigado. É, o capeta está solto aqui dentro mesmo. Uma merda, viu? Tem mais uma ligação, vamos entrar no ar. Boa tarde. Alô. Alô, quem está falando? Ô, mestre, aqui é o João Vida, do Rio de Janeiro. Fala, João, abra, desabafa, grita, fala o que você quer falar. Ô, mestre, eu quero te falar uma coisa que aconteceu, infelizmente, com um amigo meu esse fim de semana no Rio de Janeiro, que parece que essa porra desse pano americano está escondendo tudo. Como que é? Esse pano americano está escondendo muita coisa de errada que está acontecendo no Rio de Janeiro, mestre. O que que aconteceu? Um amigo meu estava numa boate no Leblon, no Leblon, mestre. No Leblon, que é, ali mora a elite dominante, né? Exatamente. Ele estava saindo dessa boate, o nome dele é Eduardo, tem 18 anos, um moleque novo, cheio de vida. Saiu da boate, foi para o bairro de Botafogo, também da elite dominante, foi comer um cachorro quente, isso era por volta de duas horas da manhã. Quando ele estava na barradinha de cachorro quente, os amigos dele estavam esperando ele no carro, para levar ele para casa. E aí ele voltou para o carro, um filho da puta, que chegou com uma arma no vidro dele e pediu para o cara passar o carro para ele. O idiota do motorista não quis passar o carro para ele. Arrancou com o carro. O que que aconteceu, mestre? O filho da puta abriu a porta do meu amigo, deu um tiro a queimar roupa nele, a bala pegou no pescoço e ele ficou alojado no cérebro. Pelo amor de Deus, não morreu, né? Graças a Deus não morreu, mestre. Ele está nesse momento no hospital Copador do Rio de Janeiro. Mas chega lá, não pegou a coluna, não pegou nada. Graças a Deus não, mestre. Isso ontem, depois que terminou os Jogos Pan-Americanos, né? Exatamente, mestre. Então vai começar a mesma zona. Estão assaltando, estão roubando. Porque ontem, se você me permite, o prefeito César Maia, eu vi hoje no Terra, o prefeito César Maia disse que 50 mil pessoas vaiaram o Lula na abertura do PAN. E ontem foi um grupinho mandado do PT pra avaiar o César Maia. Ele disse que não tá preocupado que os traficantes trabalharam tranquilo, venderam cocaína à vontade, maconha, crack, entendeu? Enquanto que o Brasil tá virado numa merda, que a polícia, como é que chama, a polícia... A força, a força nacional. A força o quê? Nacional. Nacional não resolve nadar, ninguém resolve piscirica nenhuma, todo mundo está traficando de drogas, estão assaltando, estão matando, estão morrendo. Então eu fico com o prefeito César Maia. Não o conheço pessoalmente, mas quero lhe parabenizar. E você acaba de me contar uma história que um amigo seu teve o carro, ia ter o carro roubado e meter um tiro no pescoço dele. Puta que eu pariu! Terminou o PAN, foi bonito? Foi! Vamos parabenizar? Vamos! Tá tudo legal? Tudo legal! Cada um teve seus 15 minutos de fama? Teve! Agora vamos voltar à realidade! Ou eu tô errado? Né? Ele já desligou? Já desligou? Sim, deve ter caído. Agora eu quero voltar à realidade. Eu quero voltar à realidade. Eu não quero voltar às mentiras. Eu não tô aqui agredindo o governo, nada, etc. Não tenho nada contra o senhor presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Não tenho nada. Acho apenas que ele está mal assessorado. Pra ter uma ministra pra dizer relaxe e goze e mataram 300 pessoas no acidente da TAM. Ah, o avião da Gol caiu? Relaxar e gozar? O ministro da Fazenda... Um momentinho só. O ministro da Fazenda dizer... Ah, é que o povo tá ganhando muito. Tá todo mundo rico. Rico uma bosta. O dólar quase chegou a dois reais na quinta pra sexta-feira. Entendeu? A economia do Brasil vai explodir logo, logo. Espere e verá. Alguma coisa tá sendo mascarada na economia do Brasil. Agora, eu acharia que o presidente Lula deveria ter assessores de gabarito. Não que ficassem falando merda pela boca. Merda pela boca. Pode falar. Ô, mestre, aqui é o João que ligou agora há pouco aí da rádio. Quem? O João que falou do amigo dele. Ah, pode falar, João. Ô, mestre, pra conseguir falar com o senhor que eu mandei e-mail pro capote. Eu não sei se ele leu. Mas o que acontece é o seguinte, eu conheço pessoas que trabalham na parte de engenharia civil do Rio, de Rio de Janeiro, do Estado, e trabalham pro governo e prefeito do Rio de Janeiro. Eles foram realizar um projeto pro finalizamento dessa porcaria desse pano, a festa de encerramento no Maracanã. O que aconteceu, mestre? Eles fizeram todo um projeto, um projeto orçado em alguns milhões de reais. Tudo bem, tudo certinho. E mostraram ao senhor Carlos Arthur Nuzman, que é o grande manda-chuva desse pano americano. O projeto todo encaminhado, tudo certinho, com o orçamento todo feito, chegaram na porta do Carlos Arthur Nuzman. Vamos mostrar esse projeto pra ele. Ele falou a seguinte frase, mestre. Vê se não é uma putaria isso. Ele falou, olha, o projeto tá muito bom, só que vocês sabem que o gasto não será só esse. Aí meu amigo falou assim, como não é esse o Carlos Arthur Nuzman? Claro que é esse, tá tudo aqui, a gente fez cálculo com tudo, com contabilidade, economista. Ele falou assim, não, vocês esqueceram de botar os 20% pra gente. Que barba. O Gusman falou isso? Falou, esqueceram. Mas tá gravado, tá gravado isso? Não tá gravado porque foi uma conversa formal, mas tá em ata, está em uma ata. Então por que que não reúne todo mundo e vai pro Ministério Público Federal? Exatamente. Tem que ir no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pede a prisão preventiva do seu Gusman. Exatamente. Até onde ele fez um discurso que me sensibilizou, eu aplaudi, sempre fui com a cara dele, um lutador pelo esporte, agora pedi 20%. Todo mundo sabe que a construção dos jogos pan-americanos foi superfaturada, Ricardo. Todo mundo sabe. Em milhões, em milhões. Agora tem que denunciar para o Ministério Público Federal. Porque ninguém vai calar a boca do nosso Ministério Público Federal e vai calar a boca da nossa Receita Federal e também não vai calar a boca da nossa Polícia Federal. Eu tô errado? Completamente certo, mestre. Completamente certo. Bom, era só isso que eu queria falar mesmo, porque é um momento muito difícil pra gente que é amigo do Eduardo, né? A gente tá torcendo pra que ele fique bem, que tudo corra bem, que não fique com nenhuma sequela e tá uma putaria de Rio de Janeiro, cara. A gente tem que melhorar isso, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Então tá bom, um beijo na sua alma e um abraço de feliz pra você. Boa tarde. Muito bem, aqueles que não estão acessando a minha página, a minha rádio, com a minha foto, com tudo e tal, tá dando problema na GVT aqui, aqui no Paraná. Ou outros provedores. Ou outros provedores, tá dando problema. Agora, quem não conseguir acessar, acesse www.radios.com.br, porque a minha rádio não vai sair fora do ar. Eu só queria saber o que aconteceu com o Latuf no Rio de Janeiro. Por que ele está sendo perseguido? É o maior cartunista que eu conheço na minha vida. Ele trabalha para jornais, fez uma série de cartuns lá dos jogos pan-americanos, não sei que jornal foi publicado, e ele foi preso, foi intimado pela Polícia Federal. Censura no Brasil, não. O nome do presidente desse país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, e não o psicopata Hugo Chaves, tá? Aqui não se cala a imprensa, não. Aqui a imprensa está aí para ajudar o governo federal e as instituições sérias do meu país. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, se foda. Tem alguém na linha? Opa. Quem está falando? Aqui o Cristian, Gorghetti. Da onde? Aqui de Curitiba. Fala, Cristian. Abre a boca, desabafe. Tudo bom, Gorghetti? Tudo bem. Opa, eu estou ligando para convidar você e todos os curitivanos aqui para estar participando de uma manifestação que vai ocorrer ali na Praça Osório, no dia 4 de agosto. O que vai ter lá? Que é para a gente botar a boca em toda essa merda que está acontecendo aí no país, para a gente mandar todo mundo de Brasília se foder mesmo. Que é para a gente tocar o horror lá na praça mesmo. Ah, eu tomara que dê, tomara que dê certo. Vamos fazer uma passeata com calma, sem agressão, entendeu? Com certeza. Sem agressão, o Brasil está acordando, eu estou pressentindo que o Brasil está acordando, eu estou pressentindo que está acordando, ainda poderá vir outras desgraças, em nome de Cristo eu não quero isso, mas dia 4 então, que horas? De tarde, lá pelas 2, 3 horas da tarde. Duas ou três horas, lá no calçadão da Rua 15? Isso, na Rua 15, ali com a Praça Osório. Então tá bom. Fica registrado o convite. Isso. Ok, um beijo. Eu estou falando agora há pouco que está faltando cara pintado e está faltando gente para botar a boca, então é em relação a isso que a gente queria se manifestar e todo mundo se juntar para acabar com essa zona que está hoje. Então tá bom. Um beijo na sua alma e uma tarde feliz para você, ok? Muito obrigado. É, Messi, boa tarde. O nosso presid... É, aqui o começo? É, o começo. É, mais uma ligação. Boa tarde. Oi. Quem está falando? É o Mário de Limeira, Borghete. Oi, Limeira. Como é que está, minha Limeira? Está boa. Está bem? Está bem. Então fala, desabafa, grita, chora. Deixa eu falar. Aqui está pegando bem, mas não dá muito para escutar o Borghete pelo site do Borghete aqui, pelo site que você entra nele. Tem que escutar lá no rádio. Qual a... Ah, acessando o www.radios.com. www.cadeia.semcensura.com.br Entra a foto, tudo, só que não dá para... Tá, mas se você acessar pelo www.radios... É, eu estou escutando pelo rádios. Isso. É porque... Conhece pelo rádio. É. Eu sou fã seu desde o tempo, lá da Rede OM, lá. Isso. Aquela... Aquela malaiada. Escuta bem. Acesse pelo rádios, porque a GVT está regularizando aqui. Está ok? Está bom. Manda um abraço aí para minha filha, que acabou de nascer, a Ana Júlia. Oi, Ana Júlia. Quantos meses? Quantos meses? Tem dois meses. Cuida dela, tá? Está bom, Borghete. Eu vou em Curitiba ainda conhecer você pessoalmente. Tá bom, um beijo para a sua esposa, um beijo na alma para a sua família. Sérgio, mestre, boa tarde. O nosso presidente esqueceu de Congonhas, porque está dando muita atenção a vira-copos. É, a vira... Bom, ele gosta de virar um copinho. Boa tarde. Boa tarde. Aqui quem está falando é Roger, do Rio de Janeiro. Fala, meu querido Roger. Abra a sua alma. O senhor comentou a questão do Latuf. Eu me lembrei de um caso que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, não faz muito tempo. Foi quando houve uma manifestação, por causa da questão do passe livre, no ansepto da cidade já. Houve um certo excesso de todo mundo. Acabou mal a passeata de passagem. E, simplesmente, o Latuf, na época, colocou até no YouTube, se não me engano, um vídeo fazendo a comparação com os anos de chumbo e tal. Comparação com o quê? Com os segundos anos de chumbo, da repressão e tal. Ah, tá. Ele fez uma analogia jornalística. O que aconteceu é que, logo em seguida, já foi ano passado isso. Ele, logo depois disso, veio uma série de perseguições a ele que não culminaram dessa forma aí, numa perseguição como essa agora. Mas que, na época, foi chato. Muito chato, diga-se de passagem. E o que aconteceu com ele agora? Agora, tudo que a gente sabe, realmente, é que ele tá sendo investigado aí, mas a imprensa daqui, eu não vi nada de relevante, informação relevante sobre a prisão ou investigação ou nada. Eu também tô no escuro. Gostaria de saber, porque eu gosto do cartum dele, das charges dele, dos comentários dele. Mas, simplesmente, a gente fica no escuro. Fica difícil, entendeu? A gente tomar até uma... saber o que tá acontecendo. Ele trabalha pra algum jornal? Não, que eu saiba. Mas, geralmente, os trabalhos dele que eu vejo, geralmente, são na internet, quando ele faz alguma coisa, que, geralmente, toma notoriedade pelo público mesmo. Tem muita gente que dá espaço, comenta... Vai pro YouTube, né? É, eu já vi um trabalho dele no YouTube. Vejo, às vezes, comentários sobre algumas charges dele, sobre alguns trabalhos dele em blogs, entendeu? Iogurte. Por aí vai, entendeu? Na hora que amanhã nós estamos no ar, nós estamos com... Você tá pegando bem a minha rádio aí? Tô, no Rio de Janeiro eu tô pegando aqui pela radios.com.br. Mas eu abri até a sua página pra ver o endereço e abriu normalmente. Eu uso o NetVirtual aqui no Rio de Janeiro. Ah, o Net tá funcionando normalmente aí, né? Pelo menos aqui na minha localidade tá sempre... Aparece aí a minha foto, tudo vermelho, tudo bonitinho, né? Eu peguei o telefone lá, inclusive. Então tá bom. Bom, é isso, então... É, aqui é o... O rapaz aí vai tentar resolver aqui. Bom, mestre. Bom programa, sou seu fã, continuo lhe ouvindo. Já assisto desde a época da Rede OM também, como o outro companheiro falou ainda há pouco. E estamos aí na luta sempre, hein? Muito bem. Um abraço. Um abraço, um beijo na sua alma. Eu tenho duas informações... É... Tua foto tá ok. Ué, eu não tô querendo saber de foto, porra, Davi. Eu quero saber se o... Se a rádio tá todinha vermelha. Você é burro. É burro. Tá, agora vamos com exclusividade, hein? Atenção. O presidente da Infraero acaba de pedir demissão. Atenção. Aleluia! O homem que recebeu a comenda de Santos Dumont. Qual é o nome dele mesmo? Ah... Narcísio, não sei do quê. Ah... Como é o nome dele, ô... Ô, 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 Geni? É... Narcísio, eu não sei como é o nome dele. A turma do iogurte, hein? Me passa o nome do homem aí. Entendeu? A turma do iogurte. Atenção. O Prê... Ô, 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 Davi, você é burro. Por que que você não colocou o nome? Manda o nome. O nome do homem. Jornalista de merda, se fosse jornalista. É, tem que ter o nome do homem, burro. Ô, cara, pra ser burro não falta nada. Só serve pra carpinar. Você não peça, me enfia aquela caminhonete no rabo. É. Entendeu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí. Leia o burguete. É. Atenção, o presidente da Infraero. Parece uma bichona. O nome dele é Davi. O presidente da Infraero, o seu Davi, acaba de pedir demissão. Davi Christie. Davi Christie. Christie. Deve dar com uma crista na cabeça. Alô? Alô, Gão. Boa tarde. Alô, boa tarde. Pode falar. Oi, mestre. Boa tarde. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, correto. Eu não tá alto aqui. Tá alto. José Carlos Pereira. Boa tarde, mestre. Boa tarde. Você sabe o nome do presidente da Infraero, não? Não. Ele bem... Bom, ele deve ser o filho da puta, irmão do satanás. Ah, mestre. O que é que há, pô? Mestre. É o filho da puta. É o filho da puta. Mestre. Irmanda, fala. Eu não tenho medo de falar, não. Eu até estou sempre ajudando aí, passando as mensagens aí pro senhor, pra toda a equipe. Meu nome é Ivan. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou aquele que aparece na internet, na Orkut, com o nenenzinho aí, que é meu filho, de Flamengo até. Bom, eu não tenho vergonha de falar e estou aqui pra mim pra dar, pra dor e a quem doer. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu trabalhava numa grande empresa. Eu trabalhava na companhia Vale do Rio Doce. Tenho muito orgulho de falar isso. Alô, mestre. Tá me ouvindo? Tá. Tá te ouvindo. Pode falar. E é o seguinte. Eu abandonei a empresa por questões de estar trabalhando numa área corporativa, viajando pra lá e pra cá, enfim. Uma merda danada ficar andando de avião pra lá e pra cá. Bom, conclusão. Hoje, eu prefiro estar dentro de casa, entendeu? Eu trabalho por conta própria do que tá viajando nessas companhias aéreas aí, com risco de morrer. E, mestre, eu já vi muita merda acontecer em avião, entendeu? Muita merda mesmo. Até turbulência. Eu peguei nevasca lá na Noruega, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalhinho em uma outra empresa, num avião teco-teco, michuruca, descobriu-se até aviãozinho de papel onde a gente andava, entendeu? Mas essa merda aqui não há não. Então, hoje, como engenheiro de segurança, eu tenho 13 anos de experiência na área, trabalho com investigações, inclusive uso algumas técnicas de investigação de acidentes. para fazer investigações de acidentes pessoais, etc, né, com trabalhadores. E eu diria ao senhor, mestre, que o negócio tá feio, entendeu? Então, por medida de prevenção, aconselho hoje a quem estiver ouvindo, não quero criar um alarme às pessoas, mas um conselho hoje é realmente aguardar um tempo pra que as situações melhorem do nosso tráfego aéreo do Brasil, entendeu? Então, eu quero que esse cara me perdoe os demais colegas, ele que vá pra puta que o pariu. Me desculpa falar assim, mas é o que eu penso, viu, mestre? Ok. Muito obrigado e um beijo na sua alma. É, em relação ao par, que é muito interessante, que eu acho que vale a pena aí o meu desabafo. A minha esposa é funcionária pública aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu queria dizer ao senhor, mestre, que foi muito bacana o nosso par aqui, realmente, mas tem um detalhe. É, o governo do estado e da Prefeitura levaram três anos, quatro anos, construíram, preparam tudo pro nosso par. Agora, eu pergunto, alguém lembra da saúde aqui? A minha esposa é funcionária pública de um posto de saúde aqui no Rio, que falta até copo, que é pra dar água pros pacientes. O posto da Taquara aqui no Rio de Janeiro... Quer dizer que a saúde pública no Rio de Janeiro tá uma merda? Tá uma merda mesmo, mestre. Tá uma merda... Médico do posto de saúde surtando. Médico do posto de saúde surtando, é razão da falta de apoio na Prefeitura. Barbaridade, mestre. Médico do posto de saúde surtando? Isso, senhor, aqui na Taquara, no posto da Taquara do Rio de Janeiro. O que quer dizer surtando? Surtando, mestre, é quando uma pessoa, tipo assim, me perdoe, senhor, se tiver algum colega que está na área médica, né? É como se tivesse que tratar aqui, um ataque de loucura, passa mal, desmaia. Ah, passa mal, desmaia de tanto atender o povo e não consegue resolver os problemas do povo, né? É uma merda, mestre. Então, dinheiro por tanto, tem. Agora, pra saúde, não teve... Nós temos um problema aqui. Eu moro em bom sucesso, porque pra quem não sabe bom sucesso, é próximo aqui à linha vermelha aqui, onde tem o Morro do Alemão, onde tem o Complexo da Deusa, aqui, enfim. Quem sabe que mora aqui em bom sucesso, sabe exatamente o que eu tô falando. A gente anda aqui, o que tem de Kombi aqui, da favela, passando por aqui, enfim, mestre. Acho que tava na hora, realmente, do nosso PT, né, das nossas autoridades aí, do nosso governo do estado, fazer alguma coisa também, entendeu? Nesse sentido aí. E em relação ao filho da puta da Infraero, bom, ele vai pra puta que pariu, ele que vai andar agora lá de avião lá, teco, teco lá. Mestre, um abraço pro senhor. Um abraço, um beijo na sua alma. Um beijo também pro senhor. Seu filho tá melhor, né, mestre? Tá. Seu filho tá bem, não está? Tá bem, tá bem. Tá legal, tá legal. Que Deus te abençoe. Tá bom, um beijo. Bem, mestre, boa, bem, Mau. Mestre, boa tarde. O nosso presidente esqueceu de Congonhas, que está dando muita atenção, vira copos. Eu fiz uma comunidade sobre o Comitê Republicano contra a Corrupção. Fiquei pensando e quis levar a ideia adiante. Estou mandando esse e-mail para saber se você realmente me autoriza a manter a comunidade. Abraço, beijo na alma, Érica e Santo Antônio do Jardim, São Paulo. É lógico, é um comitê republicano contra a corrupção. Vamos fazer um comitê e colocar o nome de todos os corruptos, aquele que souber quem é corrupto. Não vamos comitê, não. Vamos botar aí um outro nome, como é que seria... Não é... Não é comunidade. Seria aí um movimento republicano, movimento republicano contra a corrupção, tá? Quem tá aí no ar? Alô, como é que está Belo Horizonte? Boa tarde, Álvaro. Tá uma merda, pra variar, né? Puta que eu paria esse vazio, então tá uma merda mesmo, hein, meu? Ô, mestre, o nome do presidente da Infraera é José Carlos Pereira. Ah, é, José... é o brigadeiro, né? É, isso mesmo. Ele tava meio, 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 meio raivoso esses dias. Agora, quem tem que cair é o presidente da ANAC. É, oi. É esse que eu quero que caia, porque ele é muito pedante. O brigadeiro, não. Ele é brigadeiro, tudo bem, mas se ele quis pedir demissão, alguma coisa o estava incomodando. Ele quer tirar, ele quer se afastar, porque ele não deve, ele deve não estar acreditando que vai mudar alguma coisa, tá? Mas... Eu sou seu fã há muito tempo também. Ouço você todo dia. Obrigado. Conheço o seu lado ouvindo aí, conheço o Léo aí da rádio, beleza? O Léo... Manda um abraço pra todo mundo aí. Tudo bem, a Leia tá aqui. Então tá bom, um beijo na sua alma, tá? Um abraço. Um abraço. E o Fih, é... Cristiano, aumenta o volume aqui. Cê tá melhor que o pânico, hein, Borghetti? Não para o telefone. Não para o telefone. Alô, quem está no ar? Alô, mestre. Quem é? É João aqui de Cuiabá. Ô, como é que tá Cuiabá, meu filho? Hoje tá quente, hoje o negócio tá quente. Tá quente, tá quente, é? Tá quente. Mas não tá fazendo frio aí não, né? Não, não. Ficou frio o final de semana aí, baixou ponto. Tá, o que que tá acontecendo aí? Abra a tua alma. Merda, amanhã o homem tá aqui em Cuiabá. Quem? O presidente tá aqui em Cuiabá amanhã. Amanhã o presidente tá em Cuiabá? Tá. E o bicho quer pegar. Tão fazendo aqui uma manifestação aqui pra, pra vaia nele aqui. Nossa, já foi vaiado no PAN, já foi vaiado no Nordeste, vai ser vaiado no Mato Grosso? Se ele vier no Paraná, ele cai no cavalo, hein? Tá, cai. Coitado, né? O homem tá mal assessorado, né, bicho? Tá uma bosta, né, na verdade? Desculpa aí, né? Tá. Então tá bom. Então amanhã Cuiabá vai receber o presidente da república e vai ter uma recepção de vaias. Calorosa, pô. Então tá bom. Muito obrigado. Um beijo na sua alma. Cristiano, grande alborguete. Manda um abraço pros auditores da Receita Federal em Paranaguá. Alô, Receita Federal em Paranaguá. Um abraço para os auditores da Receita Federal que ainda tão ganhando um salário de merda, de miséria, tá? Um abraço e um beijo na alma para os auditores da Receita Federal também aqui em Curitiba. Ivan, Mestre, boa tarde. Atenção. Presta atenção para essa informação. O vidente Juscelino da Luz, www.juscelinodalustudomendado.com.br, previu diversos acidentes que foram registrados em cartório antes dos acontecimentos. Ele avisou aos responsáveis para que ações fossem tomadas, tais como o acidente da Gol, da TAM, atentados terroristas, nossa seleção, casos do PT, Lula e etc. Acredite quem quiser. O cara não cobra nada. O cara não cobra nada. Ele é um vidente, Juscelino da Luz, www.juscelinodalustudomendado.com.br. Um abraço. Ivan Demirtos, Rio de Janeiro. O que é que tá na linha? Só um pouquinho antes. E vem mais cocô aí. Ele falou que um avião vindo do Nordeste vai cair em outubro no Brasil. Tá, mas vai vir mais cocô na economia brasileira também, viu? Também, também. Então tá, quem é que tá na linha? Boa tarde, seu Luiz Carlos Alborguete. O senhor sabe quem tá falando? Não. Guilherme Spangenberg, como vai? Oh, boa tarde, seu Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio na capital ou não? Vixe, nossa senhora. Essa noite foi uma desgraça, bicho. Vou virar pinguim. Tá, o que que é? Fala, abre a tua alma, filha. Antes de mais nada, eu tô feliz de ver, mais uma vez, que a audiência do programa tá explodindo em todo o território nacional. E isso só vem a reforçar que o programa realmente é sucesso no país todo. Você tá acessando a rádio aí? Tá tudo certinho a minha foto? Tá tudo certinho aqui em Londrina. Eu acesso pela Sercontel, que o provedor é a Sercontel na cidade, né? Então é só aqui, ô Luciano, ô Leia. Não, senhor. Não, não, Leia. Você tem que arrumar. Isso aqui é uma rádio, tem patrocínio. Tem patrocínio. Sim, senhor. Os meus amigos do tomate seco. Sim, senhor. Como é que vai pegar minha rádio lá, caralho? Sim, senhor, seu Lúcio Carlos. Ah, fala, Guilherme. Tá certo, Borghetti. Olha, ao contrário aí das informações, o brigadeiro, o ex-presidente da Infraero, o brigadeiro José Carlos Pereira... É aquele que tava falando esses dias, né? Eu senti ele muito nervoso. É, o cara do pepino, né? Ah, o cabeça branca. O ex-presidente da Infraero. Ao contrário da informação... Não é aquele que dizia que não era pra passar informação pra ninguém? Ou é outro? Não, é o ex-presidente da Infraero. O que foi presidente até então. Ele não pediu demissão, né? Na verdade, ele foi demitido pelo ministro da defesa, o Nelson Jobim. É, meu Nelson Jobim! Exatamente. Este exemplo de dignidade do Brasil. Aleluia! Sai, capeta! Pois é, ele foi demitido. Sai, satanás! Sai, capeta! Agora tem que cair o presidente da ANAC, viu, Guilherme? Tem que cair todo mundo. Tem que cair a cúpula da aviação civil do Brasil. E cadê aquela mulher aqui de Curitiba, tal de... Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer dizendo que ia derrubar tudo e ela não derrubou merda nenhuma ou ela derrubou e já começou a cair a Infraero? Eu acho que ela tá derrubando tudo e já começou a cair a Infraero, viu, Guilherme? Graças a Deus. Tá sendo feita uma limpa, Albuquerque. O Cássio Taniguchi acho que não tá nem indo no banheiro. Tá cagado, japonês. Que barbaridade. Vamos lá. Albuquerque, eu só gostaria aqui de dizer que o ministro Nelson Jobim, ele acabou convidando o ex-presidente do Banco do Brasil, o Rossano Maranhão, pra assumir a pasta aí da Infraero. Agora, a minha pergunta é se o Rossano Maranhão... Albuquerque, o cara entende dinheiro ou entende Infraero? Pois é. É preciso colocar uma pessoa técnica, né? Convida eu! Hã? Convida eu! Pois é, convida o Albuquerque pra ir lá, que aí a coisa... Eu, Guilherme, tudo mais do que o Ricardo, tudo mais do que o Leia, vai, tudo mais! A Leia vai só pra coordenar os moçoilas lá no aeroporto. Vai, fala, Guilherme! A gente faz um curso rápido de aviação. Não, Guilherme, pois é. Então, o questionamento é não colocar políticos e sim técnicos na pasta pra que os problemas não ocorram como a gente vem percebendo aí há muitos meses. Deixa eu passar aqui algumas informações rapidinho. Hoje eu tenho certeza que todo mundo quer ligar. Olha aqui, ô, Borghete. Dois cabos do exército vindos de Porto Velho foram detidos durante o final de semana em Brasília com 17 quilos de cocaína pura. Dois o quê? Dois cabos do exército. Exército brasileiro? Exército brasileiro. Puta que eu pariu. Eles... Dois cabos do exército brasileiro presos pela polícia federal com dois quilos de cocaína. 17 quilos de cocaína. Esse país... Esse país... Até o exército, puta que eu pariu. Aô, Brasil! 17 quilos de cocaína pura, Borghete. A cocaína, meu bicho... Ela estava avaliada em 200 mil reais e olha só, ela veio da Bolívia. Veio da Bolívia e foi apreendida no estacionamento de um shopping em Brasília. A polícia federal investigava os militares aí há mais de um mês por tráfico de drogas. Outra informação aqui... Essa é pra quebrar esse cacetete que você tem aí na mesa. Então vai lá. Um bebê de seis meses foi encontrado morto dentro de casa em Maceió, no estado de Alagoas. No domingo ontem. Segundo informações vinculadas pela imprensa, a criança foi deixada sozinha pela mãe de 18 anos que saiu para ir a uma discoteca. A polícia aguarda o resultado do exame cadavérico. A jovem foi indiciada por abandono de incapaz. Ou seja, a menina de 18 anos foi para a balada, foi para a boate, deixou a criança em casa e a criança acabou morrendo um bebê de seis meses em Maceió. Você vai me desculpar, Guilherme? Pois não. Ela tem quanto? 18 anos? 18 anos. Sabe poder? Claro. Sabe votar? Sabe dirigir? Exato. Sabe o que é pastel de pelo? Sabe o que é um carpano que é um caralho embrulhado num pano? Um cunetezinho. Sabe o que é um cunetezinho? Sabe o que é um boquetezinho, um borguetezinho? Sabe tudo. Agora abandonar uma criança de quantos meses, Guilherme? Seis meses. Tem que meter na onde? Na cabeça! Paulo, com dela? Já! Paulo, com dela? Já! Vamos na montanela? Já! Vamos na bundinha dela? Já! Fala, Guilherme! Olha, outra coisa, que através de uma denúncia anônima, um casal foi preso com meio quilo de cocaína na madrugada de hoje em Taubaté, interior de São Paulo. Segundo a polícia, a droga estava escondida na roupa da filhinha deles de apenas dois anos. O quê? Exatamente. Não! Meio quilo de cocaína escondida na roupa do bebê. Você tem o nome do casal? Puta que pariu! Não tenho porque a polícia não divulgou. E esse é um problema grave que a imprensa... Então, um casal... É. Usava filhinha... De dois anos e meio... Isso. Para transportar o quê? Cocaína! Quantos quilos? Dois quilos. Esse casal... Desculpa, meio quilo de cocaína. Esse casal é filho da... Puta! Cicadão é filho da... Puta! Pau na bunda deles! Já! 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 Carpano nele! Já! Macaco nele! Já! Albo nele! Já! Jacaré nele! Cacete nele! Já! Cacete nele! Já! Cacete nele! Já! Fala, Guilherme! Falei no Sogos Pan durante todo o mês de julho. Agora estou de volta. Um beijo na sua alma. Quem está na linha? Boa tarde! Boa tarde, ô, Borghete. É Guilherme de Campinas, São Paulo. Fala, Guilherme! Desabafa! Ô, Borghete, eu queria saber o que está acontecendo que ninguém mais divulga do Renan. E o goi dele de 300 milhões... Não, acabou os jogos agora. Nós vamos começar amanhã. Hoje nos jornais não saiu nada. Só que a Polícia Federal, queria te avisar, eu peguei hoje cedo na internet, a Polícia Federal descobriu que todas as notas do seu Renan Calheiros são notas frias. Agora o Renan disse que vai perder na Comissão de Ética e vai ganhar no Senado. Se ele está dizendo que vai ganhar no Senado, é porque ele deve ter o rabo amarrado de muita gente dentro do Senado da República. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ele disse que não cai sozinho. Cai muita gente com ele. Para resumir, na bunda do povo, né, Borghete? Tudo que pinta em Brasília, pinta no rabo do povo. Um abraço, um beijo na sua alma mesmo. Um beijo na tua alma. Aqui é o... Alô, turma do Cadeia. Aqui é o Sandro Nantes e Los Angeles. Estados Unidos, mandando um abração para todos vocês. Estamos pegando nitidamente o Cadeia Web Rádio. Boa tarde, mestre. Aqui é o Hugo Ziegler, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou advogado e venho agradecer a você por sempre valorizar a nossa profissão em seus comentários no seu programa. Espero que com o término do PAN, esses políticos corruptos possam responder efetivamente por todas as falcatruas que praticaram durante o governo do Partido da Trolha. Não aguento mais tanta impunidade. Boa tarde ao doutor Hugo Ziegler e a todos os advogados e advogadas que ainda sustentam os pilares do Poder Judiciário Brasileiro. Mestre Alborghete, é impressionante. Nesses 16 dias de PAN, a televisão não noticiou nada, nenhuma vez, nenhuma matéria sobre os conflitos do Morro do Alemão. Ou os traficantes estavam competindo no PAN. Por isso, suspenderam as balas perdidas. Todo bem, mande as suas mensagens. Enquanto isso, nós vamos ao intervalo comercial e são 4 horas e 20 minutos, hora de Brasília. Depois vamos, hoje ou amanhã, vamos falar do universitário que estava vendendo anabolizantes de jacaré para aplicar na bunda de quem pratica academia. O mensagem não está aberto? É, pifou o mensagem aqui, vem arrumar o mensagem aqui. Tem milhares de pessoas querendo falar comigo. Quantas pessoas tem no iogurte? Se tiver 500 só, eu já vou encerrar já. Tá bom. Vamos ver os mensagens. Vai, roda logo isso aí. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura. Com Luiz Carlos Alborguete. 4 e 20. Hospede seu site em um servidor confiável. Venha para o Curitiba Web Host. Assistência 24 horas. Planos especiais com fiabilidade e qualidade 24 horas por dia. Mude agora para o Curitiba Web Host. Ligue já. Zero prestador a 41 3235 1410. Ou acesse curitibawebhost.com.br. Curitiba Web Host. A solução definitiva para o seu site. Prefeitura em ação. Fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você. A educação de Curitiba está de parabéns. Segundo o Ministério da Educação, os alunos do Ensino Fundamental ficaram em primeiro lugar entre todas as capitais. É a Prefeitura de Curitiba realizando sua maior obra. Educar com qualidade para um futuro melhor. Prefeitura de Curitiba. A cidade da gente. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Alto Lins. Financiamento próprio. Fica na saída da Paraparanaguá. Aqui no Paraná. Grave este nome. Alto Lins. Cansei de causa aéreo. Cansei de bala perdida. Cansei de pagar tantos impostos. Cansei de empresários corruptores. Cansei do governo paralelo dos traficantes. Cansei de impunidade. Cansei de tanta corrupção. Cansei de não fazer nada. Se você já se cansou de tudo isso, mostre sua indignação. Pelo Brasil, faça um minuto de silêncio dia 17 de agosto à 1 da tarde. Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros. Arco Belo. Há 15 anos fabricando alimentos de qualidade. Pioneira no Brasil em tomates secos e conservas. Produtos disponíveis em diversas opções de embalagens. Alimentos em conserva industrializados com a mais alta tecnologia. Arco Belo. O melhor tomate seco do Brasil. Torne-se representante ou revenda os produtos da Arco Belo em sua cidade. Ligue agora. Zero prestadora onze três oito quatro meia oito meia quatro um. Ou acesse arco belo com dois L's ponto com ponto BR. Arco Belo Alimentos. O original sabor italiano. Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco. Pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos. Entre para o maior clube de telefonia do Brasil. Acesse www.foneclube.com.br e economize. Você está ouvindo o programa Cadeia com Luiz Carlos Alborguete. E a Fire. Acesse www.foneclube.com.br eivaselogram.com.br E aologies, ou não se inscreva. E a prize será que já se inscreva antes do Brasil. E a quatro deep fone ol E a maravilhosa flatten, sua cabeça é springa, sua cabeça é grata. E a ideia do molão é um grupo que vem para o fim. Essa música aí, antes de ouro, eu quero dedicar essa música ao Brasil. Presta bem atenção nessa música, analise bem essa música. E não se esqueça que a maior distribuidora do Mercosul na América Latina, de tomates secos e conservas, é a Arco Belo, que está abrindo um setor para representantes do Estado do Paraná. Alimentos e conservas industrializados com a mais alta tecnologia. Você que tem restaurante, pizzaria, em qualquer parte do Brasil, você quer trabalhar com tomate seco, conservas de qualidade, é Arco Belo. Você pode se tornar um representante ou revender os produtos da Arco Belo em sua cidade. Zero, prestadora onze, três oito quatro meia, oito meia quatro um. Ou você pode acessar agora, arcobelo.com.br. Arco Belo, o original sabor italiano. Esta música, eu quero dedicar aos corruptos, aos canalhas, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e o hino nacional brasileiro. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira e a bandeira. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira e a bandeira. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira e a bandeira. Estou aqui, eu quero dedicar aos corruptos, aos bandidos que assaltam a Constituição, a bandeira e a bandeira e a bandeira. É... É... A TAM foi, a TAM adquiriu a Fokker que quebrou. Então, por isso, eles voam com aviões sucateados e não tem assistência técnica adequada para economizar as despesas. Vamos lá para o outro. Abraços mestres, mando um abraço para a galera do Aldifisco. Todos nós estamos contigo. Eu queria saber o que é Aldifisco. É o escritório de fiscalização, o que é a rua. Dá para ser... Vai mandar? Manda no iocurti aqui para a gente ver, tá? O que me espanta é que durante a realização dos jogos, não houve nenhuma notícia. Boa tarde ao Orguete. Agora que encerraram os jogos pan-americanos, volta à vida normal no Rio de Janeiro. O que me espanta é que durante a realização dos jogos, não houve nenhuma notícia de bala perdida, de assaltos à mão armada no Rio. Já houve sim ontem. Um jovem levou um tiro no pescoço. Estranhamos isso, né? Um forte abraço, um beijo na sua alma, Ariel São Francisco. Ok, um beijo na sua alma. Vamos lá. Vamos lá. Alborguete. Mandei um beijo para o João Rafael. Mande um beijo para o João Rafael de Santa Felicidade. A comunidade, a comunidade, nós amamos o alborguete, tá meio parada. Pede para o pessoal que te amar entrar. Beijo na sua alma. Alô, foi fundada aí uma comunidade, nós amamos o alborguete. É... É uma comunidade. Quem gostar de mim, não precisa me amar, mas gostou, pode entrar lá. Ok? É... É o Juan. Juan. Aldifisco é uma empresa de assessoria empresarial aqui em São Paulo. Juan São Paulo. Ok. Um abraço para a Aldifisco. O que é isso? Alô, quem está no ar? Alborguete, boa tarde. Boa tarde. Eu vim do Svangenberg novamente. Ah. Alborguete, só uma informação aqui, rapidamente. Você passou, você disse, você esbravejou bastante na última sexta-feira com relação a alguns idiotas presentes nessa comunidade, na sua comunidade oficial. Mas não fala aí não, que eu já li. Isso aí é mentira. Perfeito. Você já está vendo, né? Está vendo. Não dá bola para isso, não. Perfeito. Você tem que acreditar... Como eu gosto de você, goste de mim. Perfeito. Essa... Hoje eu estava conversando com um advogado, esse cara está na merda. Esse cara está na merda. Esse cara está numa merda desgraçada. E vamos esquecer o outro cara também. Entendeu? Vamos esquecer todo mundo. Vamos cuidar da nossa vida, ok? Vamos cuidar da nossa vida. Vamos esquecer todo mundo. Não quero saber de ninguém. Você também. Cuide da sua vida, ok? Exatamente. Você tem um amigo aqui do teu lado. Esses idiotas que aparecem na internet aqui denegrindo a imagem da gente. Mostra a cara, né, filho? Fala quem goste. Lógico. Mostra a cara. É tudo vagabundo. Não dá bola, não. Ok? É tranquilo. Boa tarde. Até lá. O que você acha do PAN para o Brasil seria uma festa ou um modo de esconder as coisas que o governo brasileiro não quer que o povo veja? Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Fala comigo. Está funcionando o seu site normal. Com a sua foto rezando. Que é Luca, Luca, Lucan. Eu acho que é para esconder as coisas do governo brasileiro, sim, senhor. Ok? Bola, filho. Não acaba o programa agora, não, mestre. Nha, nha, nha. Não sei o quê. Vamos lá. Alborguete, manda um abraço para a negada de Marialva. Oh, minha Marialva. Ao lado de Maringá, que está toda te ouvindo aqui. É o André. Um beijo na sua alma. Jax. Cadê as imagens do programa? Vamos lá, Dalborga. Você é o cara. Vamos lá. Vambora. Manda um abraço para a Tá, de São Paulo. Ela está curtindo e manda outro para a Nina, aqui de Curitiba. Galera do Chaxim, te ama. Um beijo para o bairro do Chaxim, que está ao lado do Alborguete, Alisson. Nesse, muito boa tarde. Aqui é o gozo. Frase do dia. Acabou o pan. Trolha no Renan. 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 Repita, mestre, por favor. Acabou o pan. Trolha no Renan. Acabou o pan. Trolha no Renan. Acabou o pan. Trolha no Renan. Alguém? Achei uma notícia aqui do Latuf, na internet. Do Latuf? É. Dá para ler? Dá. Leia aí. Olha só. Polícia intima a Latuf por críticas ao pan do Rio. Santa Democracia. Tem aqui a... Inclusive a charge que ele fez. Você pode ver aqui. Olha só. Está aqui do lado. e tem aqui a intimação dele. Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Segurança Pública. Chefe da Polícia Civil. Não foi a Polícia Federal, não. Coordenadoria da Polícia. Espera aí. Abaixa. Eu quero ver primeiro aqui o negócio. Não. Aqui. Aqui em cima. Polícia intima a Latuf por críticas ao pan do Rio. Santa Democracia. Por Marcelo Salles. www.fazendomedia.com Tá. Vamos lá. É... Autoridade acima indicada. Manda o policial designado. Em cumprimento do presidente de time. Eu sou Carlos Henrique Latuf de Souza. Comparecer. Aí... Referente ao procedimento em Pio e Segundo. Vamos lá. Crime... Era só o que faltava ao Borghetti. Jogos Pan-Americanos. Rio de Janeiro. Sol e lucros para... Violência contra os pobres. Para os ricos. Violência contra os pobres. Era só o que faltava. O artista gráfico Carlos Latuf foi intimado ontem pela delegada Valéria do Aragão Sadio. Da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material. Imaterial. A fim de prestar esclarecimentos referente ao procedimento em... 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 Epígrafe. Desconsiderando o atentado à gramática do texto assinado pela delegada em erro básico de concordância nominal. É preciso deixar claro aos amigos leitores que o Latuf está sendo intimado única e exclusivamente por usar a sua habilidade para denunciar as violências cometidas pelo Estado em nome dos jogos pan-americanos com o acobertamento vergonhoso das corporações de mídia. Como o próprio Latuf irurizou. Veja, Marcelo. Para você ver como é bom viver numa democracia onde a liberdade de expressão é garantida. Especialmente quando você resolve fazer uma charge do mascote do PAN segurando um fuzil ao lado do caveirão. Pior. Pelo que fiquei sabendo, a Patrícia Oliveira, da Rede Contra a Violência, chegou a ser detida pela polícia enquanto vendia as camisetas à rua. Recapitulando, 542 famílias que vivem no entorno da Vila PAN americana foram ameaçadas de expulsão pela Prefeitura do César Maia. O custo dos jogos pan-americanos aumentou em 14 vezes. Dinheiro meu e seu indo embora. Inúmeras denúncias de contratos superfaturados. Um deles detectado pelo Tribunal de Contas da União. Complexo do Alemão, sitiado pela Força Nacional de Segurança e pela PM. Pessoas em situação de rua expulsas para sabe-se lá Deus onde. Diante de todo esse descalabro, a polícia ainda vai em cima de quem exerce o seu direito de expressão garantido pela Constituição Federal. A direita afaixa com a arte de Latuf. Imagem, jornal O Dia. E ainda com uma alegação tosca de apropriação da imagem oficial do PAN. Fosse isso verdade, o chargista Aroeira também deveria ter sido intimado, já que ele usou o mesmo mascote e pelo menos três ilustrações publicadas no jornal O Dia. Como o Aroeira não foi intimado, fica caracterizada a perseguição política ao meu querido Latuf. Eu gostaria de saber se a delegada Valéria da Delegacia contra Crimes Imateriais poderia expedir um mandato de intimação contra as corporações de mídia que seguidamente agridem a cultura brasileira, nossos hábitos e costumes, nossa história, nossos valores, nossa gente, ou isso é imaterial demais? Eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer o seguinte, a polícia do Rio deve estar sem fazer nada, sem bandido para prender, pois a cidade vive a paz e o espírito esportivo dos jogos pan-americanos. Só falta intimar em todo mundo que falar mal do PAN e quem sabe da Rede Globo, né? Bela democracia, putaria, só por causa daquelas coisas? Meu Deus, como eles estão com medo da arte. Latuf, o filho da excelência, poeta Edivaldo, Esse é o jeito carinhoso do estado do Rio de Janeiro, mostrar o reconhecimento e a feição deles pelo seu trabalho e mesmo o gesto de divulgar para quem ainda mais pessoas vejam curiosas. Quem foi intimado a depor deve fazer desenho do PAN. Cara, será que se eu fizer um desenho do avião da PAN eles também vão me promover? Foi um abuso a policial. Foi um abuso policial. O Latuf deveria sair da defensiva e passar o ataque. Eu também sou a favor. Inclusive entrar com habeas corpus para os seus direitos constitucionais e internacionais serem respeitados pelas autoridades. Ao vez de atender a uma referida intimação, o Latuf deveria fazer três coisas, segundo o Fábio de Oliveira Ribeiro. Pedir abertura de inquérito policial contra a autoridade que mandou intimá-lo por abuso do poder com violação da CF88 das órbitas nacionales. Entrar com habeas corpus, ajuizar uma ação de indenização por danos morais contra o estado do Rio de Janeiro, em razão do constrangimento ilegal que foi submetido. Se o Poder Judiciário não atender suas reclamações, Latuf ainda pode recorrer à Corte Internacional de Justiça e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Polícia... Eu vou te contar, viu? Não dá nem pra falar mais nada. Isso é um saco. O Latuf é um dos gênios brasileiros. Essa delegada devia se preocupar em defender a família brasileira do Rio de Janeiro, a Constituição Brasileira do Rio de Janeiro, a bandeira do Rio de Janeiro, o hino nacional do Rio de Janeiro, e não empuxar o saco do prefeito do Rio de Janeiro. Teu nome é Luiz Carlos Alborguete. Gostou? Gostou. Não gostou? Dane-se. Mestre, muito boa tarde. É... Tá, tá. Já falamos da trulha. Obrigado, Mestre. Obrigado. Lucão, um beijo na sua alma. Não sei o que que é. Nota 10. Vamos lá. Correndo. É... Mestre Londrina está uma putaria. Papapá, 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 papapá. Amanhã a gente fala. O JP lá de Londrina. Amanhã a gente fala isso aí. É... Acaba de enviar o toque. Petista é igual a Pardal. Tem em tudo quanto é lugar. Não serve pra nada. É feio num canto e ainda caga o país inteiro. E ainda caga no país inteiro. Tá, tá bom. Isso. É... Aqui é o Júnior da Barreirinha. Queria mandar um abraço para o Gabriel Miguel do Tirol da Zaraucariás. E fala que você pega uma faca e arranca... Abraça os mestres, os patetas. Um beijo na alma de vocês. É... Alborguete, fale da putaria que está aqui na zona sul de São Paulo. Os traficantes gastam 15 mil reais em fogos por festa. Quando é que é mestre, eles gastam 30 mil reais em fogos na favela. Tá? Mais uma aí. Vamos lá, bem rapidinho. Leonardo Amaral, Rio de Janeiro. Alborguete, sou piloto comercial e quero mandar um abraço a toda a minha classe profissional que anda sofrendo muito com esse caos aéreo. Um beijo na alma do Leonardo Amaral, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. A gente volta amanhã a partir das três horas da tarde, tá? Um beijo na alma de todos vocês. Isso aí. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio. Televisão e Internet Mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. De segunda a sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete. Atrui Quarenta e Dois. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Autolins. Financiamento próprio. Fica na saída para Paranaguá. Aqui no Paraná. Grave este nome. Autolins. Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco. Pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos.